As apreensões ocorreram em Lajeado Grande, no município de Mangueirinha. Vários artigos utilizados para pesca, redes, tarrafas, arco e flecha, várias de pesca, um menor apreendido e duas pessoas presas. A situação ocorreu que a gente abordou o acampamento. Antes da abordagem do acampamento, foi abordada uma embarcação. Na embarcação tinha equipamento predatório. É ato sequente, a gente bateu no acampamento. No acampamento foi encontrado mais os indivíduos que estavam com uma arma de fogo garruncha e também equipamento predatório. A gente fez a apreensão, foi recolhido as redes que estavam armadas no alagado e todo o material apreendido e três pessoas detidas, inclusive o apreendido menor, esse menor que veio conduzido, que está na presença da sua mãe aqui na delegacia. A equipe recolheu também peixes e carne de caça. Neste período, a pesca é ilegal. A gente pegou lá tatu e alguns peixes que não são permitidos, que são nativos do alagado, que foram presos, inclusive, malhados ali, armados no alagado. Então, todos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. Daí, os detidos vão responder por caça e pesca ilegal, principalmente nessa época aqui, a Piracema. O material apreendido foi encaminhado a Guarapuava para ser incinerado. Sempre que perceber um crime ambiental, a polícia pede para a população denunciar. A denúncia é feita por número 181, que centraliza todas as ligações, desde crimes de caça e pesca, como de crimes da flora, também de desmatamento. Nesse número, é repassado para a companhia de Guarapuava, no caso, quando pega a área de Guarapuava. A região aqui de Pato Branco, se não me engano, é outra área, é a quinta companhia, mas eles direcionam, no caso, para as companhias que atuam na área.